Olá a todos, o meu nome é Maria de Sousa e decidi participar na 5ª edição do Orçamento Participativo da União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão. Tenho uma proposta que é a revitalização do Parque dos Eucaliptos. Pretendemos revitalizar este espaço, requalificando toda a área existente e implementando novos equipamentos, de forma a que toda a comunidade possa usufruir do parque. Sejam eles equipamentos de ginástica, sejam estruturas para as crianças jogarem, inclusive é um pavimento com jogos impressos no chão, com jogos tradicionais para a possível pais, filhos e avós jogarem todos juntos. A jogos que um dia eles já jogaram, poderão ensinar e que foram desaparecendo devido ao avanço das tecnologias e ao sedentarismo cada vez mais forte e existente nos nossos tempos. Portanto, este parque pretende-se para a comunidade e é isso que nós queremos, transformar o Parque dos Eucaliptos num parque da comunidade. Votem em nós!